Ser ultra triatleta é mais uma filosofia de vida do que uma modalidade esportiva. A maneira como nós, ultras, entendemos o próprio corpo e o ambiente que a gente habita é o que propicia cumprir distâncias que são consideradas absurdas. Em 2016, eu me tornei campeão mundial do Quintuple Ironman, que é a distância somada de cinco aeromans. E aí, no ano seguinte, eu me joguei no Deca Ironman Contínuo, onde eu tinha que nadar 38 quilômetros, pedalar 1.800 e correr 422 quilômetros de forma contínua. Diferente de qualquer outra modalidade mais curta, onde o objetivo principal é vencer um adversário ou ganhar um título, na ultradistância, o desafio é totalmente uma busca por um autoconhecimento. Então, à medida que eu acredito numa coisa com todas as minhas células, isso torna possível que eu realize. Inspirar as pessoas é um dos propósitos da existência de vida, eu acho assim, sabe? Quando você faz uma coisa que te preenche e você pode contaminar, literalmente, a outra pessoa, para que ela possa fazer o mesmo. Eu conheci o Daniel quando eu decidi fazer a minha primeira maratona e procurei ele para montar as minhas planilhas de treino. Aí ele me falou que existiam provas maiores de ultradistância. Ah, tem uma prova 24 horas e desde lá eu faço as ultramaratonas. Agora, deram 35 horas de prova e eu estou chegando. Falta meio pouquinho. A motivação e inspiração que o Daniel transmite, assim, dá muita energia. Se tu está num momento que tu não acredita que tu vai continuar, ele fala assim, Não, tu pode. O Tocque comenta muito porque acha estranho nadar no rio, porque é perigoso e tal, mas eu acho máximo. E ele faz os treinos para os ultratriátons várias vezes dentro do rio Itajaí. Eu sempre tive vontade de entrar nesse rio desde que eu era garotinho, assim, né? Hoje o rio, para mim, ele é o que propicia os meus treinos de natação. Como as provas que eu faço exigem que eu nade durante muitas horas de forma consecutiva, então o rio é a única fonte que eu tenho aqui para poder nadar 3, 5, 10 horas de forma contínua. E depois que eu nadei os 50 quilômetros no ano passado, que eu percorri o rio inteiro, aí, para mim, foi a coroação, assim, porque eu vi que não existe parte do rio que eu não possa nadar. Nadar no rio, para mim, é uma expressão pura de liberdade. É o nado mais gostoso que eu faço, porque eu consigo sentir uma conexão perfeita com a natureza e eu, literalmente, me sinto fluindo com a água. As pessoas tendem a acreditar que o rio é poluído e que o mar é limpo, por exemplo. E eu falo isso com categoria, assim. No rio, ele não tem odor, ele não tem viscosidade, você sai de dentro da água e você sai limpo. Na minha infância, eu mergulhava, nadava, as águas eram puras. Na minha adolescência, as águas começaram a vir coloridas. Até 75, a prainha aqui, ela era muito frequentada por banhistas no verão. Pessoas que não tinham, assim, condições de se deslocar para o litoral. E, finais de semana, até durante a semana, em férias de aulas, a gente aproveitava a prainha para tomar banho. Este rio passou a não ser mais utilizado pelas pessoas, porque sabiam que não era ali que se poderia nadar. Foi esse percurso que fiz com Saturnino Brito, que entrou numa licitação na prefeitura de Blumenau, nos idos de 73 e 74, para fazer o projeto de esgoto sanitário de Blumenau. Em 2010, este projeto foi ressuscitado. A primeira vez que eu nadei no centro, aqui mesmo, que eu passei embaixo da ponte de ferro, que eu vi a prefeitura de baixo para cima, eu chorei dentro d'água, porque é um negócio que eu sempre quis fazer. E era uma sensação de maravilhamento tão grande, de saber que eu podia estar fazendo aquilo ali, e que não tinha problema nenhum, que não tinha risco nenhum, que não tinha poluição nenhuma, como sempre me aterrorizava. É maravilhoso, sim, porque a gente vê várias pessoas, inclusive pessoal de ponta, que está no remo do Brasil, que às vezes não tem a disponibilidade para poder treinar um local adequado. Inclusive muitos atletas acabam treinando mais em máquina e remo ergômetro. E graças a Deus, nós aqui de Blumenau somos privilegiados de ter o Rio Itajaí. Um dos lugares que eu mais gosto de correr é perto do rio mesmo, na beira do rio, ou tento atravessar o máximo de pontes possível. Porque quando eu passo perto do rio, correndo, coloco a mão por cima da ponte, e dá para sentir fisicamente a energia do rio. É maravilhoso. Eu tenho esperança que, com os meus nados no rio, eu posso mostrar para as pessoas que elas podem, sim, se elas estiverem preparadas, se tiverem as informações adequadas, elas podem usar o rio de uma forma bem eficiente, divertida e saudável. O que vai gerar uma consciência de que, pô, eu não vou sujar esse rio, que é o lugar onde eu faço o meu esporte, o lugar onde eu me divirto. Entende? A gente consegue amplificar a consciência de preservação. Ah, então eu falei para ele, a próxima vez que ele for, que ele pode me chamar, que é boa nadar também. A conexão que é possível fazer num nado no rio é inigualável. Entende? É maravilhoso. Eu digo que se as pessoas tivessem, se elas pudessem experimentar cinco minutos dessa sensação, a visão delas do rio ia mudar completamente. Ao rio que tudo arrasta, chamam violento, mas ninguém chama violenta a margem que o oprime. É maravilhoso.